Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba. E vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo, mais um vídeo, na verdade, falando sobre a novela do Campeonato Brasileiro no PES 2018, dessa vez. Pessoal, já trouxe três vídeos falando sobre isso. Esse aqui eu acho que é o quarto, se eu não me engano. E cada... Mano, cada hora muda a situação completamente, cara. Por exemplo, no primeiro vídeo que eu trouxe, que tá aparecendo um card aí em cima, os representantes da Konami, Adrien Bronzoni e outras pessoas que trabalham lá dentro, falou que tinha sido um bug. E mais uma semana depois, mais ou menos, a Konami soltou no seu Twitter oficial, que é esse outro vídeo que tá aparecendo, que simplesmente foi um problema que aconteceu no contrato de imagem. E dessa vez mudou a situação completamente novamente, né, galera? Então eu vou explicar tudo aqui pra vocês no vídeo de hoje. Então não esquece de deixar aquele seu gostei aí embaixo pra estar me ajudando e também se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos, que assim que eu tiver mais informações, eu trago pra vocês. Então, mano, vamos lá começar. Bom, eu vou explicar tudo porque eu sei que tem gente que fala simplesmente que eu sou... que eu invento notícias. Então eu vou mostrar todas as fontes aqui e tudo isso que vem acontecendo e não sou eu que tô inventando, ok? Vou até deixar o link aqui, é o link do blog que eu estou pegando essa informação aqui na descrição. Então dá uma passada lá caso você ainda esteja duvidando. Bom, o Renan Galvani do blog Tem Futebol, no mesmo dia que saiu a DLC 2.0, que foi quando ocorreu todos aqueles problemas e elencos do Brasileirão que ficaram genérico, ele foi atrás de representantes da Konami. E no mesmo dia ele teve a seguinte resposta. Abre aspas. Isso foi informações oficiais de representantes da Konami que trabalham lá inteira na mente. Eles disseram isso. Até esse momento já tínhamos a cabeça erguida, né, velho? Sabíamos que errar é humano e nas próximas semanas teríamos os nossos elencos brasileiros de volta. E uma atualização semanal até em alguma DLC. Só que na outra semana, na semana seguinte, a Konami veio ao seu Twitter oficial e soltou a seguinte mensagem. Abre aspas. Sentimos pelo ocorrido, mas os times brasileiros Vasco, São Paulo, Havaí e Fluminense tiveram seus elencos removidos por questão de direito de imagem. Fecha aspas. Isso foi o que a Konami disse no seu Twitter oficial. Se você ainda quiser ver, eu deixei o card e vou estar deixando até lá no final o vídeo que eu falo isso. E até ele cita que as fontes em que ele pegou aquela informação de que não passava de um bug eram bem confiáveis. Eles mesmos próprios falaram que o que vale realmente não são a opinião deles, mas sim a nota oficial da Konami que foi dizendo que teve um problema no contrato de imagem deles. E isso foi a Konami que disse, ok, pessoal? No seu Twitter oficial. Bom, e depois dessa toda essa polêmica, ninguém sabia se era bug, ninguém sabia o que era realmente que aconteceu. E o Renan Galvani do blog Tem Futebol foi atrás dos... foi ele mesmo, foi atrás dos clubes pra tirar a satisfação dos clubes e ver o que realmente aconteceu. Ele foi atrás dos quatro clubes. Contatou os quatro clubes e os quatro clubes deram praticamente a mesma resposta, pessoal. E eu vou colocar aí na tela o e-mail que ele trocou com o diretor do clube Havaí. Sim, pessoal, é o diretor do clube que mandou esse e-mail pra ele, que diz o quê? Boa tarde, Renan. De parte do clube, estava tudo certo. Os atletas do Havaí que estavam no jogo tinham assinado o contrato de sessão do uso de imagem pela Konami e estava autorizado. O motivo da retirada não temos o conhecimento. Somente essa informação que eles perderam os contratos. Vocês viram, nem o diretor do Havaí tem consciência do que realmente aconteceu. Então, pelo jeito, parece que não foi contrato de imagem o real motivo. E ele também contratou o São Paulo e o Fluminense. Essas outras duas equipes pessoal foram por telefone. Só que ele não gravou o telefonema que ele trocou com essas duas equipes. Mas a resposta foi basicamente bem semelhante ao do diretor do Havaí também. E ele também trocou um áudio com um dos representantes do Vasco da Gama, que trabalham lá internamente. Ele sabia do ocorrido, da equipe acabar ficando genérica no jogo. E ele diz que estava tudo certo com o clube e a Konami. Só que, segundo ele, também foi 99% de certeza que ele tem de que isso não foi um erro no contrato de imagem dos jogadores. Mas sim um erro de atualização da Konami. Ou seja, um bug realmente. Vou até dar um trecho aí do áudio que eles trocaram, beleza? Então fica aí de olho. Mas, porém, recentemente teve uma atualização do jogo e esses jogadores acabaram sendo retirados do jogo, né? E muitos especulam que foi erro da empresa, da Konami. E muitos especulam, inclusive a Konami lançou uma nota oficial no site dizendo que houve alguns problemas de direito de imagem desses jogadores. Inclusive o de São Paulo, que eu também tenho contato, do Fluminense. E eu estou ligando só para confirmar, para ter uma notícia mais oficial sobre esse assunto. Bom, como vocês puderam ver, praticamente todas essas equipes afirmaram a mesma coisa. Que o contrato entre os seus jogadores e a Konami estava tudo ok. Não tinha nenhuma brecha, nenhum rompimento, nenhuma cláusula ali. Ou seja, pelo jeito, pelo que parece, pelo que o próprio representante do Vasco disse. Foi 99% de certeza que foi erro na data base do jogo. Ou seja, não passou de um bug, pessoal. Ou seja, o que a Konami disse que foi um problema no contrato de imagem desses jogadores. É realmente o que nós pensávamos. É simplesmente uma desculpa para justificar esse erro que eles tiveram na data base do jogo e na hora de soltar a DLC. Ou seja, não passou de um erro de atualização deles, ok? Então não tem nada a ver com os times nem os jogadores brasileiros. E é claro que isso não passa de uma coisa muito escrota, né, velho? É uma coisa muito tosca de acontecer. Porque se pelo jeito já deu pra ver que foi simplesmente um erro da equipe japonesa. Não teve problema de contrato de imagem nenhum. E eu não sei porque que eles cegaram falando isso no seu Twitter oficial. Sinceramente, não faço ideia. Então se realmente foi um bug, por que que eles ainda não corrigiram isso? É tão simples. Jogadores ainda estão presentes no jogo. É simplesmente soltar uma atualização semanal e corrigir esse problema, pessoal. Será que eles irão realmente corrigir? Será que eles fizeram isso de propósito? Não dá pra entender. Porque se foi um erro, se foi um bug, eu acho que já dava tempo deles correrem atrás do prejuízo, né, cara? E, Manoelba, quando teremos de volta os nossos elencos brasileiros? Bom, pessoal, pelo que parece, o mais preciso da informação ainda não confirmada, porque simplesmente a economia não se pronunciou sobre isso, é o que o próprio Eduardo do site WeBrothers diz aqui nesse tweet. Que ele diz que, pelo menos até fevereiro, que é quando sairá a DLC 3.0, teremos pelo menos o Vasco e o São Paulo de volta 100% licenciado. As outras equipes ainda não temos mais informações. Só que ele cita que, pelo menos, essas duas equipes já estão garantidas de estar retornando na DLC 3.0, né, galera? Então, Mano, falta um tempasso ainda. Quase três meses pra que nós teremos que esperar para termos os nossos elencos de volta. Pelo menos dois, né, cara? Então, Mano, espero que eles arrumem isso o quanto antes. Que não faça nós esperarmos até a DLC 3.0 pra estar corrigindo esses elencos que estão genéricos, né, galera? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E quanto a Grêmio e Havaí, não temos mais informações sobre quando eles estarão retornando ao jogo. Se será que irão retornar, né, galera? E, bom, pessoal, realmente tudo que eu falei nesse vídeo não foi nada por mim, tá, ok? Então, eu quero dar todos os devidos créditos ao Renan Galvani, já que foi ele que foi atrás dessas equipes e foi atrás dessas informações, né, galera? Então, eu simplesmente só estou transmitindo ela a vocês. Então, vamos lá, vamos passar lá no blog dele, que tá aqui na descrição, um blog de qualidade. E, mano, vai pro menu, começa a seguir, que a maioria das informações aqui do canal eu pego de lá, cara. Então, você entra lá e você vai ficar muito bem informado. E também se inscreve aqui, cara. Segue lá e se inscreve aqui, que você não vai ficar por fora de nada. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal pra não perder as próximas informações. Assim que os elencos estiverem voltando, eu trago até um vídeo mostrando pra vocês, beleza? Eu fico por aqui, até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho